Na sessão realizada na tarde desta terça-feira, dia 2 de abril, os deputados estaduais lembraram do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado todos os anos nesta data. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, relembrou leis de autoria dele aprovadas pelo Parlamento em benefício de pessoas com transtorno do espectro autista. Ele também fez um balanço das ações da Assembleia nesta área e falou sobre a participação dele em um seminário sobre o autismo realizado nesta semana em Chapecó. Trata-se de uma data muito importante. Aliás, a luta dos pais de crianças com autismo me fez ver a inclusão com outros olhos. Isso porque antes de ser deputado, também sou pai. Conversar com mães e pais de autistas tocou o coração. Me fez pensar como pai sobre a realidade vivida por cada um deles. Me fez pensar como pai e como representante dos catarinenses sobre o que eu poderia fazer para melhorar a vida dessas pessoas. E aprovamos a lei que criou a carteira de identificação do autista. Já são mais de 18 mil carteirinhas impressas em Santa Catarina. E avançamos ainda mais. No ano passado, aprovamos a lei que torna válido, por tempo indeterminado, o laudo que atesta o transtorno do espectro autista e outras deficiências. Foi uma grande vitória. Além dessas duas leis, vários outros projetos foram aprovados aqui nesta casa que vão ao encontro de melhorarmos e inserirmos o autista, principalmente no convívio social. Além disso, conseguimos algo inédito em uma Assembleia Legislativa no Brasil. Promover um curso de formação continuada em análise do comportamento aplicada, popularmente conhecido como ABBA. Então, nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, temos muito a comemorar. A deputada Luciane Carminati ocupou a tribuna também para falar sobre o seminário realizado em Chapecó e que reuniu mais de mil participantes interessados no tema. Iniciou ontem em Chapecó um evento chamado Tecendo Inclusão. Esse evento foi aprovado na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a pedido da AMA Oeste, junto com o Centro de Atividades Psicofísicas Patrick. Nós tivemos, presidente, mil inscrições no Centro de Eventos ontem em Chapecó, de toda a região. A escola do Legislativo esteve presente e os servidores aqui desta casa. Eu participei durante todo o dia, fiquei extremamente emocionado com as manifestações que V. Exª mencionou. Nós tivemos palestrantes, professores, estudiosos do tema e os próprios pais. E quando um pai ou uma mãe traz para o conjunto da sociedade o que é o diagnóstico de ter um filho com autismo, com os diferentes suportes que são necessários, nos chama a atenção de um debate que, ontem eu refleti muito sobre isso, a nossa total ignorância sobre o tema e a necessidade urgente de que toda a sociedade catarinense esteja envolvida nesse debate. O deputado doutor Vicente Caro Prezo também destacou ações do Parlamento para melhorar a qualidade de vida e a inclusão das pessoas com o transtorno do espectro autista, como a comissão que ele preside. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também tem se pronunciado a respeito, tanto o tema da educação inclusiva, quanto o tema do autismo, assim como nós temos aqui nessa casa uma comissão especial que trata apenas e tão somente do problema do autismo. São reuniões grandes, espalhadas no Estado e em lajes ocorrerá uma amanhã de mais de 1.100 inscritos sobre esse tema também. E a gente só tem a comemorar, senhor presidente, pelos projetos de vossa autoria e também um que, na realidade, foi feita uma grande ginástica, não sei se o deputado presidente lembra, para que a gente pudesse derrubar um veto do governador e aprovar a pensão definitiva das pessoas que têm nas famílias algum portador de autismo grau 3 para famílias que percebam como renda mensal no máximo de dois salários mínimos. Então, é uma vitória que foi conseguida, são mais de 150 pessoas já incluídas nesse benefício e isso é fruto dessa casa. O deputado Matheus Cadorim destacou estatísticas do transtorno no Brasil e no Estado. Estima-se que 2 milhões de pessoas no Brasil possuem o transtorno do espectro autista, isso equivale a praticamente 1% da população brasileira. Entre 2014 e 2022, o número de diagnósticos de TEA no Brasil aumentou 70% segundo o Ministério da Saúde. Esse aumento pode ser atribuído à maior divulgação de informações sobre o autismo, à capacitação de profissionais e também à expansão da rede de atendimento. Em Santa Catarina, nós temos a prevalência de TEA de quase 4 casos por 10 mil habitantes. Isso significa que há aproximadamente 80 mil pessoas com TEA aqui no nosso Estado. O Estado possui uma rede de atendimento às pessoas com TEA composta por 14 centros de reabilitação e 296 equipes de atendimento multidisciplinar especializado no tema. Essa rede oferece diversos serviços como diagnóstico, acompanhamento, terapêutico e orientação familiar. E também, como citado aqui pelo presidente, a carteira de identificação do autista, uma grande vitória para todos os catarinenses que sofrem desse transtorno, que estão nesse espectro do autismo. Por último, o deputado Pepe Colasso falou sobre as ações desenvolvidas pela Frente Parlamentar em defesa das pessoas com o transtorno do espectro autista, que é presidida por ele. Várias questões nós discutimos e fóruns realizamos para esses debates importantes. Eu cito aqui a realização de um censo para aperfeiçoamento de políticas públicas. A identificação dos residentes de Santa Catarina com transtorno do espectro autista, que essa Casa Legislativa, através da presidência e dessa Frente Parlamentar, deputado Márcio, está organizando esse censo para que, de fato, nós possamos ter o número exato de autista que nós temos no nosso Estado. A elaboração de um estudo estratégico com diagnóstico e prognóstico sobre o transtorno do espectro autista. A proposição também de um protocolo para o estudo que resulte em direcionamentos para aperfeiçoamento da rede de apoio. A elaboração de coletânea de livros para publicação sobre esse tema. A inclusão de legislação relevante e material educativo sobre o transtorno do espectro autista. Eu tenho certeza e a gente acompanha muitos deputados que destinam suas verbas parlamentares para que a gente possa aprimorar, discutir, estar presente nas associações que defendem essa causa.